Mara, você acredita que a internet é realmente o futuro da comunicação? Ela já é, né? Eu acredito que a internet já é o futuro, né? Porque o que aconteceu, essa rapidez, essa agilidade de você dar uma notícia aqui, que nem eu expliquei. Eu fiz algo aqui em Guaratinguetá, um espetáculo em Guará, uma mulher em Portugal assistiu. Aí eu já estou fazendo um trabalho em Portugal, quer dizer, olha o alcance que tem isso. Então, a rapidez que tem a internet, a agilidade de comunicação que tem. Então, outra coisa, quantos amigos novos eu faço? Eu tenho alguns seguidores já, eu acho isso muito bacana. A Luísa é uma querida minha, uma amiga de Aparecida que eu nunca vi pessoalmente. Já vi de longe, mas nunca conversei. E a gente tem uma amizade incrível. É Inês, se querida. Nossa, eu tenho, se eu começar a falar, vai ficar chato, mas eu tenho algumas. A Ângela Ferreira, uma senhora muito fofa, que eu também mando um abraço. Agora, uma coisa importante que eu quero dizer para o público, por favor, se você assiste o programa, comente. Não fica só assistindo, curta, comente. É importante para o artista que a gente traz. É como se você batesse palmas para o artista, sabe? Por exemplo, um respeito ao artista, quando você está à distância, é você mandar um recado para ele. A participação do público é muito importante. Não é só a gente que está do lado de cá e está fazendo o programa, não. Quem, os entrevistados que a gente traz, eles gostam dessa receptividade. Então, mostre-se, não tenha vergonha de dizer, oi, olha, eu estou aqui, um abraço, bom dia, boa noite. Eu gosto desse cantor, eu gosto dessa cantora, eu gosto dessa atriz. Você tem que se expressar também, porque é a resposta para os convidados que estão aqui, entenderam? É, muitas vezes a gente fica assistindo e esquece. Um comentário que seja, mas faça, né? É, não curte ou não comenta. O comentário que você faz ajuda a... A divulgação, né? A divulgar, né? E quando você se inscreve no canal também, você vai dar uma audiência, vai dar bastante, né? Pensa bem, né? Agora dizem que tem a... Agora não, já faz um tempo, mas tem a internet das coisas, né? A internet das coisas. Então, você vai ter algumas coisas na sua casa, vão ser todas pela internet, você pode abrir cortina pela internet, abrir, né? Para você procurar... A educação de luz, a televisão, tudo isso é a internet do futuro, gente, que já está acontecendo. Já tem, né? Ah, ou aquele que é o do meu sonho, aspirador, ou pouco, você coloca o bicho lá e ele vai sozinho limpando tudo, gente. Que coisa maravilhosa isso, né? Já tem play, né, mano? Já tem, ainda é muito caro, né? Tomara que barateie logo. Então, é porque eu... Quando você falou do futuro, eu falo, ai, tem aquelas coisas do futuro que já estão acontecendo. Gente, a interatividade vai aumentar, mas eu acho assim, tem um risco só que eu temo por ele. Eu acho que, à medida que a internet for aumentando, também eu temo pela... é que as pessoas de maior poder aquisitivo tenham acesso a uma internet melhor e as pessoas com baixo poder aquisitivo fiquem só naqueles nichos e naqueles determinados grupos. Eu acho que o acesso tem que ser para todos e eu não sei como, né? Isso implica em tecnologia, eu não sei como eles vão chegar a isso. Mas tomara que não fique, que o acesso seja para todos. Porque agora, por exemplo, com a educação, os jovens que estão tendo aula... Gente, olha que tristeza a quantidade de jovens que ficou sem aula por não ter acesso. Não pode, isso é crime, não pode acontecer. Então, eu acho que a internet é ótima, ela é bem usada, ela pode ser como eu procuro usá-la, de uma forma saudável. Eu só procuro temas saudáveis, eu excluo tudo o que eu não gosto, esse poder de escolha também eu acho ótimo. Mas eu acho que a gente tem que... Eu procuro usar o meu tempo que eu gasto na internet para pesquisar, para estudar. Eu estudei muito no ano passado na pandemia, foi o ano que eu mais estudei. Fiz vários cursos, fiz curso de locução, eu fiz curso de mestre de cerimônias, de teatro, vários cursos de teatro. Tudo o ano passado, quer dizer, e faço, e continuo fazendo, é... Ficou conhecendo, conhecendo, crescer, é... Então, eu digo assim, uma dica que eu dou para quem está aí do outro lado, se você... Ah, não, a internet me cansa, me chateia, não veja coisa chata. Você tem esse poder de escolher uma coisa saudável para você assistir, né? Com certeza. Use a internet para seu crescimento pessoal. É possível, sim, você estudar, você... Tem vários cursos gratuitos hoje em dia, você pode fazer. Então, não tem desculpa para falar que não tem grana. E parar com essa, sabe, a choradeira, a lamura, o lamento. Eu acho que é diferente de você se posicionar, tudo com embasamento, né, e tudo mais. Mas, aproveite esse tempo que ainda estamos, né, fechados. Se Deus quiser, vamos voltar com a vacina, né? Estou com vacinada, a gente volte a uma vida mais normal. Mas, esse tempo que você ainda está em casa, use para crescimento pessoal. Sabe, eu tenho dado dicas a muitas amigas, a ITZANs, por exemplo. Faça um curso, sabe? Você tem uma habilidade. Ah, mas eu não canto, não interpreto. Ué, mas você sabe fazer crochê, você sabe costurar. Mostre o seu trabalho na internet, né? Porque eu acho que eu... Isso que eu acho importante, você divulgar. Você mesmo pode se divulgar. Eu procuro trazer e dar essa voz e mostrar as pessoas talentosas que eu conheço. E Guaratinguetá não é por nada, não. A gente tem gente, muita gente talentosa, mas eu acredito que não é só aqui em Guarato. Vários lugares, né, têm as pessoas de talento. Então, aproveite isso para usar como uma ferramenta do bem, para seu crescimento e para uma boa interação. Procure pessoas saudáveis, né? Perfeito. Obrigado. 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 Obrigado.